De repente tudo ficou estranho, sem cor, sem abraços, o palco ficou vazio e o sorriso precisou ser escondido. A emoção da plateia ficou apenas na lembrança e você foi obrigado a parar de levar alegria através da arte. Mas acredite, as coisas vão melhorar e nós estamos aqui para te apoiar nesse momento tão delicado. Temos uma ampla rede de contatos que vão te ajudar na venda do seu instrumento, amplificador e acessórios. Num ambiente seguro, monitorado 24 horas por dia. Mais do que nunca, você pode contar com o seu Luthier de confiança. Afinal, são 27 anos de experiência. Luthier Alexandre Campos. O seu Luthier.